Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Personalité The One. Ainda vale a pena ter esse cartão? As vantagens de ter um cartão The One, vale a pena? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Itaú Personalité The One é o melhor cartão da instituição, no caso, ao segmento Personalité. Como vocês sabem, o Itaú também trabalha com alguns cartões segmentados do programa de fidelidade do Itaú junto ao IUP, o cartão, por exemplo, Personalité Visa Infinity, o cartão Mastercard Black Personalité, o cartão Latam PES Visa Infinity, o Itaú Personalité The One, cartão de débito do Itaú também, cartão Signetri Visa do Itaú Personalité e também o cartão Mastercard Platinum do Itaú Personalité também. Bem, esses cartões são voltados ao público de alta renda do segmento Personalité, sendo o cartão The One o melhor cartão da instituição, no caso, o Itaú Personalité, Mastercard Black The One. O cartão é feito de metal, exclusividade também do banco. Ele é o primeiro cartão de metal emitido pela Mastercard Black junto ao Itaú. O cartão traz esse design bonito, o luxo de ter um cartão The One como esse daqui. O cartão vem com a tecnologia Contactless por aproximação, com a marca The One. Essa é a versão anterior, escrito Personalité, ainda no dourado. A nova versão é essa que o Danilo está postando para vocês na tela do vídeo. A anuidade desse cartão é R$4.000. Então, ou seja, dentro das anuidades de cartões de alta renda no Brasil, nós temos o Centurion do Bradesco custa R$25.000, R$10.000 o Centurion de Santander e depois, então, vem o Itaú Personalité com R$4.000. Eles têm a versão Personalité e a versão Private. Tanto um quanto o outro, R$4.000 é a anuidade. Vamos focar, então, neste cartão e não ao The One Private, somente ao Personalité. A anuidade do cartão, 12 parcelas de R$333,34, o total de R$4.000. Mas você pode isentar essa anuidade através de gastos mensais também. R$60.000 ou mais, você isenta 100% a anuidade do cartão. Mas também, se você tiver investimentos iguais ou superiores a R$5.000,00, também isenta a anuidade do seu cartão The One. Mas existe ainda uma terceira chance de você isentar a anuidade através das minhas vantagens do Itaú Personalité nível 5. Se você estiver no nível 5 das minhas vantagens do Personalité, você também isenta a anuidade do The One enquanto se manter ao nível 5. E também por gastos mensais, R$60.000 ou mais por fatura, R$60.000 por fatura mensal, você também isenta a anuidade do cartão 100%. Então são as três formas, pela prática, que você pode isentar a anuidade do The One. Através de gastos mensais, investimentos ou minhas vantagens. E aí você teria o cartão The One. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que o Itaú preparou do cartão de metal. Veja. Tchau. 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 acesso ilimitado à sala VIP The Club by Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Lá existem três salas VIPs, a Mastercard Black 1, a Mastercard Black 2 Express, onde o cliente, The One, também pode acessar, levando aí, no caso, até três convidados pagando R$130 cada, caso queira usar essa sala. No entanto, se você usar a sala The Club by Mastercard Black, que é a primeira sala que nós temos vídeos mostrando para vocês aqui, você vai ter acesso à sala VIP de graça com o cartão, podendo levar um convidado de graça com você. Os adicionais também podem levar um convidado de graça mostrando o cartão The One. Ele é o único cartão ilimitado à sala VIP The Club, onde você não precisa ter convite, só apresentar o cartão. Além disso, os acessos ilimitados ao lounge key. E também as salas da Mastercard Black 1 e 2, também no aeroporto de Guarulhos. Alta excelência diagnósticos. Cliente com cartão The One, personal IT, incluindo seus adicionais, possuem benefícios exclusivos para cuidar da saúde. Genera um novo jeito de cuidar de você. Entenda melhor o seu corpo, a sua ancestralidade e seus genes com benefícios do The One. O cartão possui pagamento por aproximação e ele está nas principais carteiras digitais, como Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e PayPal. Cartões virtuais também é possível junto ao Itaú. Cartão virtual temporário e cartão virtual recorrente são um dos benefícios que o cartão The One, junto ao personal IT, tem também para esse cartão. Alguns benefícios que o cartão tem também junto ao Mastercard Black. Master Assist Black, auxílio médico emergencial, no exterior por 60 dias, no valor de até US$ 150 mil. Inconveniência de viagem, cobertura para atrasos ou cancelamento de viagens, com até US$ 3 mil de reembolso. Proteção de bagagens, cobertura para despesas decorrentes de atraso ou perda de bagagem em viagens. Seguro para aluguel de veículo, cobertura para danos por colisão, roubo e outros acidentes. Junto ao cartão, compra protegida, proteção por danos acidentais, roubo ou furto de produtos. Garantia estendida, benefício que aumenta a garantia original do produto sem nenhum custo adicional. Mastercard surpreenda, compre um, leve o outro. Surpreenda restaurantes, descontos ou ainda outros benefícios mais. Bem, gente, para você ter acesso ao cartão The One, as regras do cartão, você teria que ter uma renda de R$ 35 mil cadastrada com o banco e um limite pré-aprovado de R$ 60 mil para começar a pedir ao gerente a solicitação do cartão. Lembrando que a anuidade não isenta se não for dessa forma que eu expliquei para vocês. As opções são investimento de R$ 5 milhões, nível 5 ou ainda gastando R$ 60 mil. Ou seja, o cartão é muito bom, tem grandes benefícios. Não é o melhor cartão do Brasil, vocês sabem disso, existem outros melhores cartões, tem outros melhores benefícios. No entanto, do Itaú, ele é o melhor cartão. E como vocês sabem, o cliente, o personalité, ele tem aquele desejo de ter um cartão bom e poder usufruir com o seu banco, que ele gosta, que ama, junto a um cartão como esse, que também não deixa a desejar nas suas viagens, devido a tudo que ele oferece. Você percebeu que é um cartão voltado para o alto padrão de alta renda mesmo, exclusivo a clientes que têm condições de pagar a manuidade e ter um cartão como esse. Ele é feito de metal e atrás do cartão você enxerga as informações bem clean também para o cartão The One, o número de cartão, validade, quadra de segurança, YUP, e o seu nome logo à frente com a marca Mastercard Black Personalité. É um cartão realmente de luxo, voltado ao público de alta renda, e você pode adquirir ele através dessas informações, com a renda e limite pré-aprovado, ou ainda ser convidado pelo próprio banco através do aplicativo para dar upgrade nos seus cartões de crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo nosso canal. Lembrando que o spread do cartão é 5,8 em compras internacionais, mais o IOF do ano. Vocês sabem que o IOF vai diminuindo conforme vai passando os anos. Até 2028 será zero o IOF. E o spread, no caso, 5,8 com a conversão do dólar comercial ao Banco Central. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Tiago Santos, um grande abraço. Danilo Barbosa, um grande abraço. Flávio Marques, um grande abraço. Maria Alzenir, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.